18 projetos para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia foram assinados nesta quarta-feira. As ações são do Fundo Amazônia, que recebe doações para conservar a região, entre elas, ações de combate ao desmatamento. Representantes da sociedade civil e do governo federal discutiram nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, como vão ser usados os recursos do Fundo Amazônia, neste e no próximo ano. O fundo capta doações para depois financiar a fundo perdido, ou seja, sem perspectiva de reembolso, projetos de desenvolvimento de áreas produtivas e outras ações de prevenção, monitoramento e controle ao desmatamento das florestas no bioma Amazônia. No encontro, 18 convênios também foram assinados para promover o desenvolvimento sustentável na região. Desde outubro do ano passado, a Fundação Banco do Brasil e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destinaram mais de 15 milhões de reais ao Fundo Amazônia, para investir em ações de sustentabilidade na região. A meta, em cinco anos, das duas instituições é aplicar cerca de 100 milhões de reais para apoiar outros projetos. A ministra do Meio Ambiente destacou a contribuição da sociedade civil para fortalecer o aspecto social do Fundo Amazônia. Mais uma vez, o Brasil inova nesse processo, foi uma construção muito complexa, não é uma construção simples, e que sem o apoio da sociedade civil nesse processo, seria impossível nós buscarmos essa diversidade de soluções que foram postas hoje pelo BNDES e pelo governo federal.